Vamos fazer um passeio de quadriciclo agora Guardar as coisas que estão aqui Pra fazer o passeio E o Danilo tá ali, ó, lá atrás Treinando Ele passa as instruções aqui Antes de sair pro passeio Então ele passa as instruções pra quem for pilotar o quadriciclo Isso aqui é o que a gente vai Próxima é a Camila Forte, tá agoniada pra andar Vai, vai, vai Aqui é o Danilo Com o instrutor Ele já sabe pra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos no Chapadão Passeio de quadriciclo Passeio de quadriciclo Olha só essa vista Da Praia do Amor Muito top A vista do Chapadão E essa foi a primeira rota Chegamos no Distrito de Sibaúma Olha só Olha só essa maravilha Um dos pontos do passeio de quadriciclo E aí 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 E é isso Amigos Espero que você tenha gostado Do vídeo Aqui de quadriciclo E natal Agora nós estamos no distrito de Sibaúma Aqui é a praia Bem paradisíaca, que não tem nada por aqui É só o praião bonito Bem paradisíaca Bonito demais E é isso, tchau